E aí galerinha, beleza? Boa sexta-feira pra vocês, hoje dia 8 de junho de 2016 Estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Galerinha, tem uma coisa pra contar pra vocês aí Bastante estranho, mas infelizmente, né? Fazer o que? Olha o que vocês estão vendo lá em cima, estão vendo lá? Não é bem isso, né? Mas, esse dia eu tava no mercado Aí, eu tava olhando as carnes lá, né? Aí como eu já sei ler algumas, não sei ler muita coisa em francês Não consigo a pronúncia bem correta, fonética Mas já tenho uma leitura praticamente de 60 a 70% das palavras Então, eu vi lá, escrito lá, é Buff Chaval Entenderam? Pois é, gente, aqui eles comem cavalo Carne de cavalo aqui, é como carne de porco no Brasil Criação de cavalo Pra comer Aí você fala, meu Deus, mas que absurdo Pois é, né? Mas será que o pessoal lá da Índia Onde a vaca é sagrada Será que eles pensam de nós quando a gente come uma costela Deve ser o mesmo impacto, né? De a gente... Quando a gente ouve que alguém come bife de cavalo Come carne de cavalo Aqui se vende livremente, é muito apreciado E muito comum nos mercados A carne de cavalo É uma questão de cultura Pra nós, é... Como eu falei Aparentemente pode ser um absurdo, né? Mas... É a mesma coisa que o pessoal da Índia lá Pensa Da gente, quando a gente come uma... Carne de vaca, um bife, uma coisa Não acredito que o impacto é tão nisso Mas... Vamos fazer o que, né? Quem sou eu pra contestar com tudo? Ainda existe Mas na área... O centro do país, né? Não... Quer dizer que é a capital, né? Em alguns lugares bem primórdio, aí Bem... Aquele povo bem primitivo Digamos que seria assim Aqueles... Se fosse no nosso... País, aqueles caboclo mesmo, assim Bem lá do meio do sertãozão do Manaus Tipo... Os primitivos índios ainda Mesmo bem... Bem primitivo É muito raro Tá praticamente se extinguindo Mas ainda tem esse povo que come... Cachorro Também, né? Outro impacto da cabeça da gente Mas... É... É uma cultura muito primitiva Praticamente já quase extinta Mas existe ainda É... É como... Briga de gala no Brasil A gente sabe que proibido Aparentemente não tem Mas ainda existe Tem É igual briga de cachorro Briga de canário Que tem gente que fala que... Não tem... Não existe mais Mas existe E ainda tem alguns povos primitivos aqui Digamos assim, né? No mato, hein? Escapou Os primitivos suíços ainda Que tem a cultura de... Comer cachorro Mas é um cachorro Praticamente selvagem É um cachorro que não tem a... Não é criado afetivamente Com... Com pessoas Com carinho Essas coisas Criado como um animal qualquer Como um porco Que a gente cria E como uma outra coisa Qualquer outra coisa Na verdade É... Tenho... Observado muito esse conceito aí De comida Tenho lido Algumas coisas sobre vegano Vegetariano É... É um tema que é muito complexo, né? Com a cabeça de cada pessoa Mas agora você veja bem Os caras comem cachorro A gente come porco Sabendo que o porco É muito mais inteligente Que um cachorro O porco é mais carinhoso Que um cachorro Ah, mas... Deixa pra lá, né? Eu acho isso um absurdo Igual é lá... Lá na Ásia, né? No Vietnã Não sei onde é que eles matam Os cachorros Como... Cara, aquilo é... É uma aberração da natureza, né? É... É aterrorizador Você vê aquilo lá Que eles fazem Os cachorros Pra comerem Se tinha ouvido Umas imagens lá Olha, é... Chega a ser chocante Principalmente pra gente Que goste tanto de cachorro Mas daí você disse Mas... E os porcos? As galinhas? Os patos? As vacas? Cara, não é tudo a mesma coisa? Eu não sei se é ou não é, né? Eu sou carnívoro Eu como... Como carne de vaca Como beco Como... Costalinha de porco Eu como Agora... Ó... E você? O que você pensa disso? Não diz aí Deixa eu te comentar aí A respeito desse vídeo aí O que que... Olha que bonito Os trigos Véi, estão tudo amarelinhos, hein? O que você pensa? Qual que é a ideia de você? Você... Tem uma cabeça aberta Pra esse tipo de coisa Ou você é totalmente ao contrário Ou o que você acha dessa... A ideia dessas culturas Desse povo aí Que é tudo maluco Existem tantos canais Na... No... No... No YouTube Que... A gente vê aí Falando de vários tipos de cultura, né? Então é tão interessante Às vezes você prestar atenção Tem... Ontem mesmo eu tava vendo Um... Num canal aí Que o cara fala que... Lá no país deles Não sei que lugar que é Camboja Não sei lá Não lembro Não lembro Não lembro É... As meninas quando ficam Com 12 anos 12, 13 anos E tá começando a nascer o... O espetinho Ela... A tribo lá A família constrói uma... Uma casa Pra elas E ela vai lá E a rapaziada faz festa Ela pega... 20, 30 homens Vão lá e... E fazem... Amor Fazem sexo com a menina Pra... Daí ela decidir Com qual deles ela quer ficar Saber qual que é o bom Qual que é o melhor Qual que ela... Pra que ela decida Qual... O melhor parceiro Que ela poderá Pra casar Você vê que coisa Que absurdo Então é... Sei lá rapaz Essas culturas Que o ser humano Cria É... É muito estranha Eu gosto de negócio Comer cavalo Comer cachorro Uns dizem que comer cachorro E comer porco Dá no mesmo A mantelhada a ver Mas o cara fala Ah eu sou vegetariano Não como isso Não como aquilo É como só peixe Pô É um monte de dó Do peixe também Pô Quando você vê o peixe Eu só como depois de pronto Mas não gosto de ver o bicho morrer não Se tiver na frigideira No prato eu como Mas não... Não gosto de... De ver ele morrer não Então eu acho assim rapaz É... Cada um pensa de um jeito Mas é complicado É uma coisa que a gente não... Com o tempo O ser humano vai mudando muito os hábitos Vai mudando muita coisa Antigamente pensava-se de muitas formas diferentes E hoje em dia A humanidade já tem formas diferentes de pensar Formas diferentes de... De criar Saiu muitas coisas da cabeça do ser humano Que parecia ser... É... Normal E hoje já não é mais A própria igreja Antigamente estipulava muito tipo de castigo Muita coisa diferente Qualquer coisa que a pessoa sabia um pouco demais Já matava, dizia que era bruxa Que não sei o que Que não sei o que Então olha Tem mudado muito Mas agora a questão de comida Eu acho estranho viu Aí o cara diz Ah mas pô O cara come cavalo Cavalo é um bicho que foi feito pra... Pra... Pra andar Montar Sei lá o que E o porco Por que que come porco? Sei lá né gente Deixa o seu comentário aí Comenta pra nós Eu como Eu não gosto de matar Mas tiver no pronto eu como Eu sou tipo assim Eu sou que nem um urubu Matar eu não mato Mas se aparecer morto Eu como Então deixa o seu comentário aí O que você pensa Dessas culturas Dessas ideias aí Que é bastante interessante Pra gente ver isso aí viu É um... Uma coisa que a gente deveria pensar E repensar bem Galerinha Quer deixar pra vocês aqui Um bom final de semana Fiz esse videozinho Só pra não deixar sexta-feira em branco aí Mas eu... Tudo de bom pra vocês Tá bom? Um bom final de semana Valeu galera Curte o vídeo e dá um ok Viu?